Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. O dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia três vezes pior que esta vez. Eu vim com o dia dois dias pior que esta vez. Oh, my world is gonna try I'm gonna be coming together You won't see me in a contest I'm gonna make it forever Life is time to play I'm gonna live forever Baby, remember my day Lembra, 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 lembra Baby, hold on tight Cause you can make it right You can change this grace to God's heart Give me love and thank God I got you Baby, it's all I'm doing Too much is not enough I can ride your home through the grace Ooh, I'm gonna take I'm gonna live forever I'm gonna burn on my heart I'm gonna feel it coming together Keep on dreaming, cry I'm gonna make it forever Life will shine and play I'm gonna live forever Baby, remember my day Remember, 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 remember If I hold everything It was incredible It was here Remember, before the weather I told you Let's do it Encourính